Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. E hoje, gente, eu trouxe aí, né, os meus acabados, né, dos últimos... Acho que tem um mês e pouquinho, tá? Que eu trouxe o último vídeo de acabados. E pra não ficar muito mutuado aqui, eu já quero, né, mostrar aí pra vocês os meus acabados. E vamos lá, tá, gente? Espero muito que vocês gostem. Por aqui, gente, olha, acabou essas duas pomadas aqui, olha, que são massageadoras, tá? Que sempre tem, tá? Aqui, essas pomadinhas aqui, tá? Que são a Fisiofort, tá? Acabou essas, que são essas... A outra, eu não sei onde são essas aqui, tá? Também... E essa sempre volta, tá, gente? Sempre volta porque a gente sempre usa aqui, né? Porque é bom pra massagem, nas costas e sempre tá voltando. Acabou também esses dois aqui, gente, olha aqui, é da Eudora, que é o Nutriolhos Poderosos, tá? São esses dois bonitinhos aqui. Eu gostei muito, tá, gente? De usar esses... Essa... Essa linha aqui, que é da Ciage, tá? É... Tem olhos aqui poderosos do mundo, né? Aqui diz. E é uma nutrição profunda, trata fios rígidos e super elásticos. É... E são... Pra mim, eu gostei, tá, gente? Não sei se vai estourar aí, mas... Eu gostei muito, né? Dessa... E vai voltar, sim. Quando eu puder, vai voltar. Aí, também acabou... Tá até vazando aqui um pouquinho, que tava dentro da sacola, tá, gente? Mas esse creme aqui, olha, que é o Tô de Caixos, né? Creme de pentear, que é o Crespo Divino, tá? Esse também volta, sempre volta, porque, né? A gente que... Assim, nós que somos cacheadinhas, gostamos dessas... Dessas coisinhas aí. Também, esse combate ao frizz aqui, o cond... Já acabou o shampoo, porque o shampoo sempre aqui acaba primeiro, tá? Aí, acabou esse aqui, que é o condicionador, tá? Que é pra todos os tipos de cabelo, que é o combate ao frizz. Também da Eudora. Também volta. Sabonetes, gente, aqui é um problema, tá? Eu guardo aí, só a gente que pega, né? Aí, sempre joga fora. Então, aqui tem pouquinho. Tem esses aqui, olha, da... Da Jons, olha. Tem esse... 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 Sempre gosto dessa linha aqui, tá? Sempre tô... Sou variado. Assim, eu gosto de... É, sabonetes variados, tá, gente? Se for bom, pra mim, não importa aí a marca, não. Sendo bom, eu trago sim. Aí, tem esse Francis aqui, também, que eu gosto muito. E sempre tô trazendo. E volta, né? E esse da Farnese aqui, gente. Esse aqui é o... O Flores Tropicais, tá? Muito bom também, olha. Eu super amo. Esse... Esse sabonetinho aqui da Farnese. Estou gostando. E esse aqui é a Proteínas do Leite, tá? Também sempre volta. Aí, terminou também o meu... É... Sedíssima, né? Que eu uso, né? As axilas, esse antitranspirante aqui. Eu gosto muito desse, tá? Que ele é um cheirinho, assim... Agradável, um cheirinho que não... Não invade o cheiro do perfume, do hidratante, né? Que você vai passar também. E ele é, assim... Um cheirinho de bonequinha nova, né, gente? Um cheirinho que eu gosto muito. Desse... É aqui, o Sedíssima. Terminou também, gente. Esse creme para as mãos, tá? Que eu não peguei a embalagem, tá? Pra ajudar. Mas, tá bom. Tá aqui esse avelã, que tá, ó... Que é o Cereja e Avelã. Da Natura, tá? Uso muito creme de mãos e... Fica, assim, nas bolsas e eu acabo depois esquecendo de pegar. Aí, também, olha... Esse... Nivea aqui, né? Que é usado aqui em casa. Não uso ele, mas aqui em casa é usado esse Nivea. Também, é... Né? É um... Um antitranspirante, assim... Bem acessível, né, gente? De mercado. E... Bom, tá? Uma qualidade boa. E eu sempre tô comprando também aqui pra casa. Acabou também esse... Dental clean aqui, tá? Essa pessoa aqui vem sem óculos, aí não enxerga, né? Muito bem. Também sempre esse fio dental, tá? Sempre tá voltando. Aí, eu uso... Eu gosto aqui de usar... É que não tá aparecendo aqui, tá, gente? Eu gosto de cores, assim... Vermelho, marsala, essas coisas assim. Eu usei também esse... Esse tonalizante aqui, tá? Que é o Davon. Gosto muito dessa... Dessa coloração aqui da Avon. Olha, que é um... É... Cobre bem, tá? Eu fico dois meses sem usar, né? Que fica... Só porque desbota, né? E eu uso esse aqui. Sempre tô usando esse. Esse aqui é o... O vermelho marsala, tá? Só que não fica no meu cabelo, tá, gente? Não fica muito... É porque não dá pra ver na câmera. Não fica muito... Só no sol, né? Que dá pra ver que tá mais... Mais vermelhinho. Também acabou... Esse escala Brasil aqui, ó. De banana e bacuri. Tá? Que... Eu sempre uso escala aqui, tá, gente? Uso outras máscaras também. Mas escala sempre tem, porque eu uso... Às vezes no pré-shampoo. Às vezes até pra pentear também, tá, gente? Eu não tenho essa de... Porque é baratinho, não. Esse aqui é um baratinho. Mas um baratinho bom, tá, gente? Acho que eu já usei quase todos os escalas, tá? E sempre tenho aqui em casa. Tem um já quase acabando. E esse aqui terminou, tá? Que é o... Banana e bacuri. Aí, acabou também esse gel aqui, ó. Que aqui a pessoa trabalha muito. E... Sempre tem esse gelzinho de massagem, tá? Esse aqui é o gel. Cura tudo. Esse também, olha. Esses aqui, gente. Já tem um monte ali, tá? Sempre tem por aqui. Porque chega a noite, a gente quer aquele... Aquela massagem. Aí, também esse aqui, olha. De aveia. O Scala, né? Seguei mais esse um aqui. Que é da versão antiga. Esse aveia aqui, né? Que é o... É. Aveia. Tá bom? Muito... Ele só e sabor. Eu comprei um... É... O... Da versão antiga. É... Nova, aliás. E eu gostei, tá, gente? Não em sabor, não. Muito... Eu vou estar bem aprovado. Porque... É... Qualidade mesmo. Eles mexeram aí na... Na composição. E deu super certo. Também, gente. Acabou esse alfazema aqui, ó. Eu comprei esse daqui, gente. Achando que era o original. Eu não sei se é, tá? Esse aqui eu acho que não é, não. Porque a tampinha é diferente. Mas o cheirinho é bem agradável. Eu usei tudo, né? Gostei. E eu vou comprar o... O outro... Tá escrito aqui que é o original. Mas não é, não. Porque a tampinha é diferente, tá? Essa tampinha aqui dele não é... Igual as aquelas... Outras tampinhas, mas... Esse... Alfazema aqui. E eu vou comprar de volta, tá, gente? Porque eu super amo esse cheirinho. Esse cheirinho aqui é muito... Sabe aquele dia que você... Chega em casa, que quer tomar... Aquele banho, assim, bem relaxante. E não quer usar nada. Eu me jogo aqui nesse... Alfazema aqui, tá, gente? Que ele é muito, muito maravilhosão. Também esse sabonete aqui, olha, da... Que até tem embalagem. Quinoa, tá, gente? Ó. Acabou. Eu gosto muito desse... É... É porque tá... Tá ao contrário pra vocês aí. Tá estourando também. Esse de quinoa aqui, muito, muito, muito bom. Um cheiro bem... Bem gostoso, gente. Super, super... Gosto desse... Desse sabonete. Que é da Natura, tá, gente? Esse quinoa aqui. Não, desculpa. Do Boticário. Tô doidona aqui. É da... Da linha... Nativa... Spa. Do Boticário. Também essas hastes aqui, olha, terminou. Também eu não sou aquela de... Por marca... Essa daqui é da Johnson, tá, gente? Mas eu não sou, assim... Sendo bom, eu compro e uso. E esse... Também aqui um outro, ó... Pomadinha pra, né? Pra dor, que é... Essa aqui, ó. Tipo fenaco, né? É... Por aqui tem também. E esse outro aqui, olha. Também de massagem. Que é... Ai, gente, não sei pronunciar esse nome aqui, não, tá? Ver se vocês conseguem aí, olha. E... Foram esses, gente, os meus acabados, tá? Desses dias aí. Eu espero que vocês, né, tenham gostado dos meus acabadinhos. É... Não vou deixar juntar muito, né, gente? Porque a gente quer jogar fora e fica aquela... Lixo, né, gente? É lixo. E... Aí a gente quer jogar fora e quer fazer logo o vídeo pra passar pra vocês. Bom, gente, espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o seu carinho, tá bom? Se você não faz parte da família, se você gosta desse tipo de conteúdo, se, né, se inscreva aí, gente. Faz parte da família, tá bom? Pra dar uma força pra nós aí, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Desculpem aí o vídeo bem rapidinho, tá? Pra mostrar pra vocês. E é isso aí, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.